Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes o nosso recadinho de missões. Sou aqui com uma miniatura de uma casinha da Colômbia. Tem até uma ararazinha aqui, um violão, aqui alguns instrumentos, flores. A Colômbia, um país tão lindo, um povo tão alegre, mas vivendo sob opressão de regime de esquerda. Vivendo em opressão com dois exércitos e vivendo debaixo de medo, debaixo de opressão. Uma nação que conheceu o avivamento, conheceu a oração, o poder da oração em Medellín. Mas precisa renovar este poder, precisa de trazer novamente esse fogo desta comunhão com Deus. Você já esteve na Colômbia? Ah, eu já estive várias vezes ali. Tão lindo. As nações da América Latina são tão lindas. Um povo alegre, um povo que canta, que toca suas flautas. É lindo demais. Levamos as torres de oração. Aqui na Colômbia, no ponto mais ao norte de toda a América do Sul. Ali está a Guarira, onde temos indígenas. Indígenas na Colômbia. E ali nós temos os videões mirins. As crianças intercessoras. Ali temos torres de oração entre os indígenas da Colômbia. Como é lindo levar a palavra de Deus. Você gostaria de vir numa viagem conosco? A Colômbia, a América Latina. Você gostaria de vir conosco levando nosso projeto bioagro de sobrevivência para aquelas regiões pobres, necessitadas de recursos? Você pode vir conosco. Você pode vir numa viagem missionária. Você pode vir através da sua oração. E você pode vir também contribuindo. Isso mesmo. Precisamos de mantenedores. Aí está o nosso site para que você possa fazer, possa acessar e conhecer aquilo que fazemos em missões. O nosso trabalho missionário. Você pode também, tendo aí a nossa chave Pix e o nosso QR Code, você pode fazer a sua oferta. Planeje no coração, todo mês, enviar uma oferta missionária. Vai ser maravilhoso. Amém? Vamos à nossa meditação de hoje, cujo título é A Recompensa da Vida. Baseado em Eclesiastes capítulo 2, no versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Bem, aqui Salomão está falando da recompensa da vida. E ele disse que tudo o que os seus olhos desejaram, ele buscou e teve. Não privou o coração de nenhuma alegria. Quer viajar? Viajou. Quer uma roupa nova? Comprou. Quer experimentar uma comida diferente? Experimentou. Quer construir um palácio? Construiu. Tudo o que seus olhos desejaram. Tudo o que seu corpo desejou, em termos de alegria, ele deu. Ele teve. Ele não se privou de absolutamente nada. Era super rico. Tinha muito dinheiro. Podia fazer o que quisesse. Então ele disse que das fadigas de todo o trabalho dele, a recompensa era usufruir daquilo que ele escolheu ter. Usufruir do que seus olhos viam. Usufruir dos prazeres que o dinheiro lhe proporcionava. Usufruir de tudo isso. Esta era a recompensa. Mas, e aí? E depois? Isso é o sentido da vida? Comer, beber, porque amanhã vamos morrer? Aproveitar, aproveitar a vida, gozar da vida, que é só isso que temos? Depois, a morte e tudo acabou? Não. Não. Deus nos fez colocando no nosso coração a eternidade. Colocando no nosso coração que existe um Deus. Um Deus a quem vamos prestar contas. Um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Um Deus que enviou à terra o seu Filho em forma humana, em corpo humano, para dar a sua vida por nós. Um Deus que aqui esteve ensinando a sua palavra, ensinando a sua vontade, para que pudéssemos caminhar em sabedoria, em paz, em amor, em fidelidade, conhecendo Deus. Sendo conhecidos por Ele e experimentando a alegria de sermos filhos de Deus. A recompensa da vida não é apenas comer o que eu trabalhei para ter. Não é apenas vestir o que eu lutei para comprar e usar. Não é apenas batalhar e trabalhar durante alguns anos para ter uma casa bonita. Um carro bonito, carro dos sonhos. Trabalhar para poder viajar, fazer turismo e gozar as férias. Não é isso. Quando você experimentou tudo isso, pôs a cabeça no travesseiro. Hum, não tem paz, tantos problemas. Como viver? Qual é a recompensa da vida? Bem, a nossa recompensa está lá. A nossa recompensa nos aguarda pelo que nós escolhemos fazer para Deus. Amar ao Senhor. Servir ao Senhor. Amar ao próximo. Servir ao próximo. Isso traz grande prazer. Mas a nossa recompensa está lá. Lá. Aqui o Senhor disse, Jesus disse, quem deixar pai, mãe, irmãos, casa, campos, por minha causa e por causa do Evangelho, vai receber nesta vida cem vezes mais. E no porvir, a vida eterna. O sentido da vida, a alegria, está no que nos aguarda. Você tem um tesouro lá? Hum, isso é maravilhoso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.